Oi, oi meu amor! No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns pilares para você se tornar uma pessoa produtiva e mostrar o que está te impedindo de alcançar uma vida mais leve. Para você, o que é ser uma pessoa produtiva ou se tornar uma pessoa produtiva? Tenho certeza que ao pensar isso você pensa naquelas pessoas que tem um milhão de coisas para fazer, aquelas pessoas que viram noite fazendo determinada coisa, ou aquela pessoa que tem uma agenda lotada de coisas e sempre vai dando um check-in em tudo que consegue fazer. E no final do dia está tudo feito, aquela lista enorme para fazer em um dia só. Mas na verdade ser produtiva não é isso, ser produtiva é você fazer as coisas importantes do seu dia a dia, se organizar e ter mais tempo livre para você mesma. Então a partir do momento que você sabe verdadeiramente o que é ser uma pessoa produtiva, você deixa de ser procratinadora. O que é a procratinação? A procratinação é um sentimento que você tem dentro de si, que você não tem vontade de fazer determinada coisa, você não tem vontade de levantar da cama. E isso muitas vezes é baseado como se fosse preguiça. As pessoas acham que procratinar é preguiça, mas na verdade não é isso. É simplesmente não ter ânimo, não ter vontade de levantar da cama para fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes você tem metas, você tem traçados objetivos na sua vida, mas você não consegue alcançar porque você sente dentro de si um sentimento, um medo na verdade de não conseguir fazer aquilo e isso te impede até de levantar a cama. Hoje em dia isso tem se tornado uma coisa bem mais frequente, infelizmente. E hoje eu vou lhe mostrar para vocês quais são os pontos que fazem a tua procratinação aumentar ainda mais e não deixar você alcançar os teus objetivos. Então vem comigo que esse vídeo está cheio de dicas maravilhosas. Oi, oi meus amores, tudo certo com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu me peguei pensando sobre o que é ser uma pessoa produtiva. Muitas vezes vimos na internet que a pessoa produtiva é aquela pessoa que faz um milhão de coisas durante um dia, é aquela pessoa que está sempre ocupada ou que está cheia de tarefa para fazer, né? Porém, será que ser uma pessoa produtiva é realmente ter essas coisas todas para fazer? Bom, eu me peguei pensando que realmente não. Ser uma pessoa produtiva não é ser uma pessoa totalmente ocupada ou com um milhão de coisas para fazer ou estar sempre fazendo alguma coisa, não. Ser produtiva, na verdade, é você fazer o que tem que ser feito em um determinado momento ou dia e realizá-lo. Ser produtiva é fazer as coisas que estão ao seu alcance, que são importantes de ser feitas e ter o resto do dia livre, entendeu? É você também saber descansar entre as tarefas. Então, ser pessoa produtiva é fazer o que tem que ser feito, porém não deixar que isso tome o seu dia, entendeu? Temos muitas tarefas ao longo do dia que são super importantes e que a gente tem que fazer. Então, mas nem sempre a gente tem aquela motivação, aquela paixão em fazer. Às vezes a gente fica tão desmotivado que nem sequer levanta da cama, não é mesmo? Então, quem nunca teve aquele dia de não fazer nada, de só ficar deitado e só relaxar, na verdade, né? E muitas pessoas acham que a procrastinação tem a ver com preguiça, mas na verdade não é isso. Nem sempre a gente tá preguiçosa pra fazer as coisas. Às vezes a gente não tem ânimo, não tem vontade de fazer aquilo. E toda essa vontade de não fazer aquilo que deve ser feito vem de algumas coisas que você faz que tá totalmente errado. E hoje eu estou aqui pra mostrar algumas dicas pra vocês que vocês estão errando e que te pedem de ser uma pessoa produtiva. Então, vem comigo. A primeira dica é, será que você tá tendo uma alimentação saudável? Sim. A primeira dica pra você ser uma pessoa produtiva é, tenha uma alimentação saudável. Quando eu falo em ter alimentação saudável, não estou falando que você tem que comer, seguir uma dieta, balanceado. Se você seguir, isso é muito bom, mas caso você não tenha condições de nutricionista ou alguma coisa, tenta comer coisas que são saudáveis. Tenta ingerir mais frutas no seu cotidiano, tenta ingerir mais água, né? No seu cotidiano, tenta ter uma alimentação mais saudável. Ingerir arroz, feijão, né? Que são fontes de ferro. Então, a partir do momento em que você não tem alimentação saudável, você não tem motivação, você não tem vontade de fazer as coisas do cotidiano. Porque a alimentação vai refletir como você está por dentro. Se você tem alimentação saudável, se você está se alimentando bem, você vai ter forças pra encarar as atividades do dia a dia. Se você não come bem, você vai ter, você vai sentir seu corpo cansado, você vai ter vontade de fazer nada, não vai ter motivação. E assim, você vai procatinar muito mais do que você procatina durante o dia. A segunda dica, gente, que todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida, é não ter um horário fixo pra dormir ou acordar. Sempre, gente, às vezes a gente quer acordar de manhã cedo, quer ter uma rotina produtiva, quer acordar 5 horas da manhã, pra aproveitar o dia todo. Nesse dia que a gente está se programando pra dormir cedo, pra acordar cedo, a gente acaba indo dormir tarde e quer acordar cedo. Então, isso tá fora de quesito. Assume o seu corpo a ter um horário fixo de dormir e um horário fixo de acordar. Então, programa no celular, né? Hoje em dia, 10 pessoas são muito tecnológicas. Então, programa no seu celular um horário pra dormir e um horário pra acordar. Então, um exemplo, vamos supor que vocês vão dormir às 11 horas da noite e querem acordar às 7 da manhã, né? Quando for meia hora antes de você for dormir às 3 horas, ou sequer às 10 e meia, sempre programe, né? Sempre vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, vai escutar uma música pra relaxar, pra o sono vim. Não adianta você colocar o horário às 11 horas pra dormir, então às 11 horas você deitar e quiser dormir. Isso não vai acontecer. O sono, ele vem com o tempo. Então, você tem que se acostumar ao seu corpo, né? Descansar e tudo mais. Então, tudo isso requer um tempo. Então, meia hora antes de você dormir, coloque uma música relaxante, evite de ficar toda hora no celular ou no tablet, enfim. Porque isso acaba cortando o seu sono. A próxima dica é, gente, beba água. Eu sei que isso parece muito clichê, parece uma coisa que todo mundo já sabe, mas beber água, gente, é muito importante. Quanto mais você bebe água, mais você tem energia, mais você tem força pra encarar as tarefas do dia a dia. Ah, Adri, mas eu esqueço de beber água, eu não gosto. Infelizmente, gente, é uma coisa que a gente tem que aprender a gostar, que a água, a água, ela é a fonte do nosso corpo, né? O nosso corpo praticamente é quase 90% de água. Então, você tem que ingerir água porque ao longo do dia você vai suando, você vai perdendo água. Então, você tem que ingerir aquela água que você tá perdendo. E uma dica pra quem esquece de beber água, né? É sempre andar com uma garrafinha, gente. Onde você for, leve uma garrafinha de água, leve um copo de água, o paciente tá tomando em alguns lugares, não sei. Então, se eu assinei com você, uma garrafinha de água, um copinho que você tem que estar bebendo água. Não pode esquecer, gente. Eu sei que às vezes, com a correria do dia a dia, a gente esquece, a gente vai lembrar só antes de dormir ou esquecer de beber água. Então, é muito importante você ter uma garrafinha na sua casa, né? Tem garrafinha de R$1,99, tem garrafinha mais caras. Então, sempre com a garrafinha, com a garrafinha de conveniência, você vai achar uma garrafinha de água, né? De acordo com a sua realidade. Então, tem a garrafinha de água, né? Quando você tá ingerindo mais água, porque isso vai valer muito a pena. Seu corpo vai agradecer e você vai se tornar uma pessoa bem mais produtiva. Outra dica muito importante, gente, é que tire pelo menos 5 minutos do seu dia pra se arrumar pra vida. Como assim, Dries, se arrumar pra vida? Muitas vezes, gente, a gente acorda, tá com pijama, ou tá com a roupa de dormir, nem escovou o dente, nem lavou a cara, nem sequer limpou os olhos, né? Ao acordar, e já fica lá meio assim e tal. Então, uma dica muito importante é tire 5 minutos do seu dia pra se arrumar. Eu sei que o nosso dia, gente, tem 24 horas, mas mesmo assim a gente acaba, sabe, ficando bem ocupado durante o dia. Tem que trabalhar, tem que cuidar de filhos, se não, tem que estudar, enfim. Eu tenho certeza que você tem que se ocupar com alguma coisa durante o seu dia, não é verdade? Então, isso quer dizer, tenha pelo menos 5 minutinhos do seu dia pra se arrumar. Eu tenho certeza que 5 minutos do seu dia você tem. Então, tire 5 minutos do seu dia, se arrume, passe uma base, um corretivo. Se não gostar, passe um creme hidratante na sua pele, pinti o cabelo, escova o dente, entendeu? Bota o brinco, o colar, sinta-se bonita, fique-se arrumada para o dia. Muitas vezes a gente só se arruma quando vai sair pra algum lugar, um restaurante, um aniversário, uma balada, uma festa, enfim. Mas nunca se arruma para nós mesmos. Se você entenda que você em casa tá de pijama, vai tirar esse pijama, vai se arrumar pra vida. Se você quer ser uma pessoa produtiva, porém você tá aí sentado, deitado, rolando, fique sem fazer nada, não tá estudando, não tá criando um novo hábito. Então, isso tudo torna a gente improdutiva. Então, a partir do momento que você toma um banho, você relaxa, você se arruma pra viver o dia de hoje, independente se é final de semana ou se é a semana, o seu corpo diga, não, ele ativou, então você vai começar a ser uma pessoa produtiva. Então, inclua isso no seu águia de pelo menos 5 minutos por dia e você tá se arrumando pra vida. A próxima dica, gente, pra te ajudar a ser uma pessoa produtiva é arrume a sua cama. Quando a gente não arruma a nossa cama, a gente levanta de qualquer jeito, vai logo fazer as tarefas do dia a dia e tudo mais, a nossa cama tá bagunçada, a gente tá uma pessoa improdutiva porque o nosso quarto reflete em como a gente tá podendo e como está a nossa mente. Se o seu quarto tá bagunçado, eu tenho plena certeza que sua mente tá bagunçada. Se o seu quarto está arrumado, a sua mente está arrumada. Então, quando você tá num ambiente que tá organizado, porque o seu quarto é onde você recarrega as suas energias, é onde você descansa pra aproveitar o dia seguinte ou algo que vai vir, enfim, é o local que você recarrega a sua energia. O celular, por exemplo, ele tem a tomada pra recarregar a sua energia. A sua cama, o seu quarto, é o local que você deita, descansa pra recarregar a sua energia pro próximo dia, não é verdade? Então, por que você vai se recarregar num ambiente que está totalmente desorganizado e bagunçado? Eu tenho certeza que isso cria uma bola de neve na nossa mente de confusões, não é verdade? então, mantenha sempre o seu quarto organizado que você vai ver que você vai ter clareza em sua mente e você está na pessoa muito mais organizada e produtiva. A próxima dica, gente, tenha hábito de leitura. Sim, leia um livro, leia um jornal, ou se no caso você não goste de um livro físico, tem o Kindle aí, Tem vários aplicativos aí, tanto da Play Store como do App Store, então, você vai lá na loja de aplicativos, baixa alguma coisa, algum aplicativo que você pode ler, que você pode se interagir, caso você ainda goste da época no jornal, tem vários aplicativos aí que você pode estar lendo no jornal e tudo mais e o livro, gente, que eu estou lendo é esse daqui que é de Colin Over, que é Tarde Demais, que ele é autor do Lado do Filho e do Amor. Esse livro não é meu, esse livro, ele foi recomendado por uma amiga minha, ela me deu para mim ler, e a partir do momento que eu comecei essa leitura de ler um livro, de ter um livro tanto físico como digital, eu passei até um tempo para mim de ler e isso, gente, me tornou uma pessoa muito mais produtiva, além de você conhecer palavras novas. Tem muitos vocabulários, muitas palavras no seu vocabulário que a gente não sabe pronunciar, não sabe o significado daquela palavra. Então, a partir do momento que você pega amor pela leitura, sei lá, seja ele um livro físico ou digital, depende do que você gosta, do que você pode incluir na sua rotina, isso vai me tornar uma pessoa ser muito mais produtiva, né? Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, me liga aqui nos comentários se você já sabia de algumas dicas que eu falei aqui para vocês ou se você já tinha noção que essas dicas para vocês podem lhe ajudar a se tornar uma pessoa bem mais produtiva. Então, um super beijão e tchau, tchau!